Mas um dia começa e eu sempre compreço cuidado pra não me atrasar Tem um Deus que me guia de noite e de dia, não deixo o meu barco virar Pra mim não tem essa, tem hora, se chão, não vou embora, eu sou mais de lá E no fim de semana encontro os amigos e peço pra me acompanhar Numa roda de samba me sinto à vontade, vou me atrever a cantar Aí eu peço logo todo o samba do Almir E o coração é se voar felicidade E até me sinto um artista de verdade Mas na segunda-feira, eu no marco a ponteira Tô na luta, tô na luta É todo mundo brasileiro, sou moleque guerreiro Tô na luta, tô na luta Mas na segunda-feira, eu no marco a ponteira Tô na luta, tô na luta Tô na luta, tô na luta Tô na luta, eu no marco a ponteira Tô na luta, tô na luta Tô na luta, tô na luta Tô na luta, tô na luta Tô na luta Tô na luta, o galo já não pensa mais o teu sagrado A água não torna mais na cachoeirinha Milena não pega mais longa na bandeira Agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do Abel Pra ver que acabou lá no morro dos prazeres Minha vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das almas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Não sou do tempo das almas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Pela poesia dos homens de favela A vida lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Vou lá na favela a vida muda Todos os nomes vão mudar Todos os nomes vão mudar Todos os nomes vão mudar A vidaAnno Ouvir um verso de samba Today Today Hoje vem antioxidants vocês Obrigado.